Acácio, em que pese a discussão a respeito da conveniência ou não das escolas cívico-militares, que aparentemente é uma discussão interminável, é assunto para o Supremo Tribunal Federal ou não? Colombo, eu acho que essa talvez seja uma das grandes dificuldades que o Supremo tem enfrentado nos últimos tempos, porque o Supremo é objeto de inúmeras críticas, mas quem leva todas essas ações até o Supremo Tribunal Federal é a própria classe política. E no final das contas, quando a gente olha para as atribuições dos partidos políticos e quando a gente olha para a competência do Supremo Tribunal Federal, todos os temas que envolvam a nossa Constituição, e a gente sabe que tem uma Constituição com quase 300 artigos, então quase todos os temas estão inseridos na nossa Constituição, são da competência do Supremo Tribunal Federal. Há um capítulo destinado exclusivamente à educação na Constituição, portanto, no final das contas, essa discussão bateu as portas do Supremo Tribunal Federal, e você bem disse, é uma discussão interminável em termos políticos, portanto, muito provavelmente caberá ao Supremo terminá-la, dizendo se as escolas cívico-militares são constitucionais ou não são inconstitucionais. Obrigado. Obrigado.